Aqui você pode ter quantas mulheres quiser. Você deveria fazer o mesmo, não é? Aqui você pode tudo! Deus falou comigo. E o que foi que Ele disse? Que o mundo vai acabar. Ele pediu que eu construísse uma arca. Isso quer dizer que terminamos? Sim, terminamos, Senna. Terminamos! Para entender o presente. Eles estão chegando em todos os lugares, como Deus me disse. Olhem como entram na arca. Temos de voltar ao início. Vamos abrir essa porta! Não tem jeito! Vamos! Vamos! Em janeiro, você não pode perder. Estreia Gênesis. A nova superprodução da Record TV. Tchau! 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 Tchau!